Sete coisas que não te contaram sobre ser um líder de jovens, sete coisas que não te falaram sobre liderar juventude, quero ler aqui Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, é nesse mesmo texto que Paulo nos fala que nós temos que, ao invés de nos encher do vinho, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, esse texto me lembra uma história, uma vez um pastor amigo, ele contou que ele foi pregar no lugar, quando ele chegou no hotel, havia um mau cheiro, um insuportável, você já esteve em um ambiente de mau cheiro insuportável? Então, ele chamou lá o pessoal para resolver e tal, daqui a pouco ele percebeu que o cheiro não estava mais ruim, ele ficou em paz, ficou ali o dia inteiro, precisava preparar mensagens, ele preparou, precisava dormir, ele dormiu, precisava orar, ele orou, e aí a noite ele foi pregar na conferência que ele estava, quando ele chegou na conferência, daqui a pouco ele encontrou uma pessoa que era muito, 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 muito amiga dele, aí ele pegou, essa pessoa falou para ele, falou assim, cara, não é por nada não, mas você está um fedor. Aí ele parou, ficou pensando, daqui a pouco ele percebeu que não é que o mau cheiro tinha saído, ele tinha se acostumado com o mau cheiro, e mais do que isso, quando ele se acostumou com o mau cheiro, ele ficou fedendo o lugar que estava fedido. Eu não sei se você percebe, mas a gente pode permitir que o ambiente onde nós estamos deixe em nós marcas extremamente negativas, de forma que daqui a pouco a gente nem perceba o quão podre a gente se tornou. O que que Paulo está falando? Olha, não viva de qualquer jeito, não vai fazendo as coisas simplesmente tocando no automático, vocês precisam ver a maneira que vive para que vocês possam entender a vontade de Deus. Então, eu sempre falo para líder de jovens, por exemplo, quando você lidera a galera e você faz tudo o que a galera quer, você não está liderando, você está indo com a galera. Agora, quando você vê um lugar que ninguém viu e você influencia esse ambiente, você transfere uma visão e daqui a pouco essa galera quer ir para um lugar que eles nem sabiam que existia, aí você está liderando. Eu estou num lugar que antes só tinha mato, mas alguém viu nesse mato que não tinha rede de água, não tinha energia, era um ambiente de desafio. Nesse lugar, alguém viu um campus colina, ele transferiu essa visão para uma igreja e essa igreja conquistou esse lugar e hoje esse lugar é o que você está vendo aqui. Por quê? Porque eu não posso permitir que o ambiente determine como eu me torno, mas eu preciso me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne para que o ambiente fique do jeito que o céu está. Quando um líder chega cheio do Espírito Santo, aquele ambiente fica mais parecido com o céu que estava antes dele chegar naquele lugar. E é por isso que nós somos enviados por Deus para liderar. Por isso eu queria falar sobre essas sete chaves de sabedoria e de liderança. Primeira coisa, para um líder de jovens, visibilidade não é relevância. Visibilidade não é relevância. Se você, por exemplo, quer muito mais seguidores, você não está entendendo que você foi chamado para liderar, você está querendo se tornar mais conhecido. E nem sempre ser mais conhecido significa mais influência, significa mais transformação. Então o que eu queria deixar para que todos nós sigamos aqui, vamos buscar ser relevantes e não ser conhecidos. Se a partir da relevância vier algum conhecimento, Deus não tem nada contra a sua influência, você ser conhecido. Eu oro para que Deus use cada pessoa influente e conhecida na nossa nação, mas que a chave seja relevância. Eu lembro que João Batista, ele teve essa luta, porque ele prepara o caminho para Jesus. Daqui a pouco lá em João 3, depois da conversa com Nicodemos, de Jesus com Nicodemos, tem um momento que os discípulos de João Batista questionam João Batista. Fala, ei, você falou sobre aquele mestre, falou que ele, que é o que haveria de vir, mas agora ele está batizando, ele está curando e está todo mundo seguindo eles. Aí João Batista vira e fala algo que me marca profundamente. Ele fala assim, eu só tenho aquilo que me é dado do céu. No final das contas, você não vai prestar contas para Deus de quantos seguidores você teve, mas o que você fez com a influência que ele te deu? Você só tem o que Deus te dá. Se você forçar a barra para ter, gente, eu conheço o líder que compra seguidor. Eu conheço o líder que compra curtida, agora ele gastou o dinheiro à toa, porque o Instagram nem está mostrando quantas curtidas você vai ter. Entendeu? Então, do lado das redes sociais, ele tem uma agência, tem agências especializadas no mercado de publicidade, que quando uma marca quer investir no perfil de um influencer, essa agência vai fazer ali a avaliação para ver se aquele perfil, ele é um perfil consolidado, é um perfil cheio de coreano, indiano, sei lá, do outro lado, postando e comentando, e robozinhos fake, ou se é um perfil real. Então, que em nome de Jesus, você seja de verdade. Que você esteja em paz com aquilo que Deus te deu. E com aquilo que Deus te deu, você possa fazer um estrago no inferno para a glória de Deus. Segundo, o ministério de jovens não é culto de jovens. Ministério de jovens não é uma reunião semanal, não é uma reunião mensal. Ministério de jovens não é um acampamento de jovens. Ministério de jovens não é um evento de jovens. Na verdade, o ministério de jovens é você, de fato, pastorear o coração da nova geração de uma igreja. É você ter um ecossistema de transformação, onde tudo aquilo que Deus espera de uma igreja possa ser vivido pela juventude. Então, assim, quando o culto cresce, não quer dizer que o ministério cresceu. Mas na medida que os compromissos espirituais cresceram dentro daquele ambiente, aí o ministério cresceu. Então, pense sobre isso. Porque, às vezes, tem ministério relevante de jovens que nem culto tem. E tem ministério de jovens que tem culto e não é relevante. Então, pense bem o que está acontecendo com a nova geração, onde você está, para que você não perca o alvo apenas de criar um programa. Os programas são importantes. Você viu, nós temos vários. Mas que cada um tem o foco e que sempre que você consolidar algo, você comece um próximo visando o compromisso espiritual que Deus quer forjar naquele ambiente. terceiro, o que importa não é o evento que você cria, mas o compromisso que é gerado a partir dele. Então, assim, o mais importante não é a conferência ou o acampamento que a gente faz, mas o mais importante é o compromisso que se tem a partir daquele evento. Para onde a galera foi? Então, nós temos um costume, por exemplo, de todos os programas que a gente faz, ele vai terminar com um desafio. Então, nós vamos fazer um culto, nós vamos sempre fazer três desafios. Você quer aceitar Jesus? Por quê? Porque é um culto para a multidão. Você quer ser parte dessa igreja? Se batizar? Você estava longe da igreja e você quer voltar para Jesus? E constantemente nós vamos desafiar a servir, nós vamos desafiar a trazer mais um para Jesus, nós vamos desafiar a ir para um programa de discipulado, Por quê? Porque, na verdade, o mais importante não é a experiência que se tem, mas o compromisso que se faz a partir daquela experiência. Quarto, contextualização não é o mais importante. Contextualização não é o mais importante. Contextualização é importante? Muito. É o mais importante? Não. Por quê? Porque, assim, a contextualização pode até atrair, mas se ela atrair muito e se ela for o principal, ela vai gerar um oceano de dois centímetros de profundidade. Então, ela é importante, mas ela não pode ser o principal. Eu até estava conversando com o Douglas outro dia, no podcast que ele gravou, e a gente estava falando o seguinte, você pergunte para os jovens por que ele se tornou parte da sua igreja. Pergunte, será que ele vai dizer assim, Ah, eu decidi vir para essa igreja porque o logo é bonito, porque a parede é preta, aí está lá na hora do culto, ele está lá abraçado na parede preta e chorando, e falando, uau, minha vida mudou. Por quê? Porque, assim, isso atrai, atrai, a luz atrai, o som atrai, tudo bem feito, a excelência atrai, atrai, mas é a presença de Deus que transforma. Então, eu não posso... Gente, quando a Bíblia fala que eu posso todas as coisas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas, às vezes, nós adquirimos uma ferramenta e somos dominados por uma ferramenta, que você seja dirigido pelo Espírito Santo e não por uma estratégia da terra. Porque uma estratégia de ambiente bonito, qualquer empresa, qualquer clube, qualquer lugar pode ter, mas a presença de Deus só você pode ter. E se você tem a presença de Deus, o seu ambiente não pode ser pior do que o lugar que não tem. Então, contextualização é importante, excelência é importante, mas que nunca se torne o mais importante. Quinto, conteúdo não é tudo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quem foca só conteúdo fica apenas no nível do debate. E o principal objetivo é mostrar o que o outro está fazendo de errado. Se contextualização, em primeiro lugar, vai gerar um ambiente superficial, deixa eu te dizer uma coisa, o ministério conteudista vai gerar um ambiente superficial também. Por quê? Porque se acessar apenas o nível da mente, ainda é superficial. Que o seu ministério acesse o nível da mente, mas desça para uma profundidade maior, de 30 centímetros, que chega no coração das pessoas. Então, você pode... O ministério com conteúdo pobre não é um ministério bom, que vai chegar em algum lugar. Mas o ministério conteudista, ele vai, na verdade, gerar conteúdo que não é aplicável, que não é transferido, que não transforma. Foque na aplicação da revelação que Deus te dá. Um dia eu preguei no lugar, falei sobre pornografia, e aí um dos líderes de lá falou assim, pastor, nós já ouvimos muitas vezes falar sobre pornografia, muita revelação, sobre vícios sexuais, etc. Mas foi a primeira vez que os nossos adolescentes ouviram uma mensagem onde falou o que é, o que Deus fala na palavra de Deus, como acontece no nosso mundo, e quais são os passos, a partir da Bíblia, que as pessoas podem se aplicar para vencer. Ou seja, o conteúdo tem que ser aplicável. Sabe, teve uma conferência esse tempo, e uma coisa que me marcou sobre essa conferência, de três mil CEOs da Malásia, discutindo a nova geração. E o tema da conferência foi, a nova geração tem muito au e pouco au. A nova geração tem muita experiência e pouco como. Que o conteúdo que é gerado no seu ambiente tenha o como ser transformado pelo poder de Deus, a partir da revelação que Deus traz nesse ambiente para a glória dEle. Amém? Sexto, o líder de jovens, ele ajuda a viabilizar uma visão que Deus deu ao pastor sênior. Ou seja, se a gente fala que ministério de jovens não é uma igrejinha dentro da igreja, então se não é outra coisa aqui dentro, ela está debaixo de uma visão. Nós costumamos falar o seguinte, que a essência da igreja a gente não cria, a gente descobre. Por quê? Porque toda igreja local tem uma visão. E ela não é minha. Inclusive, eu não posso querer ser independente por aquilo que eu não respondo sozinho. E quando eu tiver, por exemplo, às vezes o conflito geracional é normal. E muitas vezes o pastor da igreja, ele vai ter uma geração ali mais velha do que a geração dos líderes de jovens e, claro, que da juventude também. E ali, então, vai haver um conflito geracional. Só que essa tensão é a coisa mais linda dentro da igreja. Sabe por quê? Porque uma geração precisa da outra. Uma está dizendo, essa igreja não vai envelhecer, o avivamento vai continuar acontecendo aqui. Eu vou receber essa herança e vou caminhar adiante. E o outro está dizendo, você não vai se perder pelo caminho. Há aqui caminho, a visão, a liderança. E isso vai trazer um ambiente poderosíssimo dentro da igreja. É uma riqueza dentro da família espiritual. Então, quando você tiver esse embate, lembre-se disso. Você está ali um dos motivos para viabilizar uma visão que Deus deu para o anjo da igreja. Ele é o seu pastor sênior. E você precisa entender isso e trabalhar a partir disso. E, por último, ninguém faz nada grande sozinho. Você precisa de um time. Gente, tem muitos líderes de jovens que acreditam que a sua genialidade vai te levar para os maiores lugares. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos títulos o Messi já ganhou pela seleção da Argentina? Olha que imagem linda que a gente viu na última Copa América. A versão de 2019 do Messi frustrado com a derrota ali. perto de ganhar o título. Gente, o Messi é ruim de bola? Cara, o Messi é um gênio. Mas ele não ganha uma Copa sozinho. A NBA, dá uma olhada aí para você ver. Normalmente, o MVP da NBA, esses dois caras estão disputando o MVP da NBA. Eles têm médias ali acima de 35 pontos por jogo. E só que tem uma coisa. Esses dois caras que disputam o melhor lugar da NBA, os times deles não foram campeão. O time campeão tem cinco jogadores, pelo menos, muito bons, que pontuam ali 23, 25, todo jogo. Um time funcionando melhor vai muito mais longe do que um gênio funcionando sozinho. Um grupo de bons jogadores não faz um time, senão o PSG já tinha ganhado a Champions há muito tempo. Gente, assim como um monte de versículo decorado não faz um cristão. Então, é preciso funcionar como um time. Quem caminha sozinho tem carreira curta. Se você... Ah, mas é difícil. Eu passo para a galera, a galera não faz. O mais importante não é o que é feito, mas quem esse time está se tornando enquanto faz. Se tiver que dar uma recuada para trabalhar melhor o time, faça isso. Porque o extraordinário virá a partir de um time alinhado, funcionando bem e caminhando para aquilo que Deus tem. Amém?